Olá pessoal, Marcos Rumon com vocês aqui mais uma vez, um Car Mechanic Simulator 2021, acabamos de chegar aqui na nossa oficina, nossa Lambo tá aí para dar uma revisão e vamos começar a olhar essa Range Rover, Land Rover, Range Rover Evoque, ela não tá tão tão mal mas também não tá tão bem né, aí cá entre nós é um carro muito bonito, nós vamos dar uma arrumada nela, ela foi comprada no Leião, 34 mil quilômetros rodados só um carrinho aqui, peguei Zika, é uma Range Rover, Land Rover Evoque, que que você me mandou aí, fazendo vontade? Tem que ter vindo de 567, tá meio difícil de se achar por aí hein, tá mais difícil de se achar alguém enjoado igual a você também, fica fazendo caminhão, eles vão te contratar para, hein, pode falar, eles vão te contratar para design, não tô gravando, não tô gravando, tô gravando, tô no Car Mechanic 21, Land Rover, Range Rover Evoque, levou a coisa, é o top do top do top do top esse carro aqui eu não vou vender nem pro decreto detalhe que eu cheguei de Pagani aí vejo uma Lambo parada aqui dentro da oficina dando uma checadinha e um carrão desse aqui parado me esperando vida sofrida viu, tá muito sofrido na minha conta só tem 31 milhões chega de fazer caminhão hoje, fazer mais um que não, amanhã eu faço mais dirigir que é bom ou nada né, só agora eu vou escolher um aqui e vou dirigir, agora eu não sei qual que eu escolhi ai meu deus você sabe o que que está aparecendo né T800, T8K100, T8K100, T5K100, T5K100, T5K100 chamou com o T800 T800 caramba esse eu não sabia não ah então eu vou mandar uma pódia dele vem aí ok Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu digníssimo time. Vai receber o Flamengo hoje pela Copa do Brasil. Será o resultado ou você vai assistir o jogo? Não assisto não, é só pé frio. Quer um exemplo? Ano passad, Atlético e Bahia que foi o jogo que deu o título para o Atlético. Eu estava na reunião de condomínio, eu estava assistindo o jogo, a reunião de condomínio começou, estava perdendo 2 a 0, aí fui para a reunião, quando eu cheguei de volta, 3 a 2 para o Atlético, então não tem nem o que falar. O Atlético está trazendo uma turma de ucranianos e russos aí, tem até aquele Pedrinho ex-Corinthians, jogou bola aqui, cara? Porque não arrumou nada lá na Europa, ele foi para o Benfica e não arrumou nada lá, mas acho que o Carlos Jesus não gostava dele. Aí ele está, foi comprado por, agora eu não sei que time, se é o Shakhtar, não sei que time que é não. Vou falar para você, tá? O Putin vai sofrer, mas para variar, quem vai pagar vai ser o povo. Os atletas vão deixar de competir, quem vai pagar o preço vai ser o povo. Parece que dessa vez não tem nem essa de tocar música clássica não, não vai participar mesmo, de Olimpíada, não vai competir. Vai ser um país banido por um tempinho aí, viu? O que esse cara será que pensou, né? Passou na cabeça desse cara, ah, eu vou ganhar em dois dias, vai acabar rapidinho, ninguém vai ficar... O que deu na cabeça desse cara? Como é que é? Achou que ele ia bafar. Não bafa nada, aquilo ali é propaganda militar, igual na época da União Soviética, não tem nada ali não. Tem mais tecnologia, mas até essa vai acabar porque não vai ter semicondutor para eles também. Se os países da Europa, mais os Estados Unidos descobrirem que a China está ajudando, não é? Já falaram que os Estados Unidos mesmo já falaram, já estamos sofrendo com os russos mesmo com o gás, com o combustível. Vocês não fazem nada para o mundo, vocês só compram. Compram e transformam em porcaria e o povo recompram. Então, a China tem a perder. Diz que a China queria ver o que ia dar, porque ela tem vontade de pegar a Taiwan de volta. Entendeu? Não chama se ele quer pegar de volta. Ah, Taiwan? É, acho que é Taiwan. Taiwan ou Hong Kong? Uma das duas. Que aí, se o mundo não fizesse nada, aí a China ia ter o poder de argumentação de que, olha, peraí, ué. A Rússia pegou ali pedaço de um país soberano, porque tinha russo lá, com a justificativa disso, e ali tem chinesa. Então, eu não vou fazer. Só que a diferença de Taiwan para a Ucrânia, é o que eu falo, a Ucrânia já está há 20 anos independente. Então, uma geração de ucranianos foi criada. E outra viveu a, entre aspas, a glória da independência. Então, os caras não vão abrir mão fácil, não, filho. É a mesma coisa você imaginar os escravos naquela época lá. Você dá o forrinho para os caras, depois manda prender os caras de novo. Você acha que os caras iam aceitar fácil, rapaz? Aí é nada. Agora, eu ouvi falar esses dias que o presidente da Ucrânia estava reclamando de estar sem bala. É, eu fui me dar uma vez. Eu estou tomando para ir já, já. É, mas eu não sei. Você viu outro dia? Eu acho graça. Não tem como não rir, não. Não vai de avião porque o espaço aéreo está ao caos. Aí eles vão de trem, aí foram de trem. Primeiro ministro da Itália, junto com o da França, e junto com o de Portugal, eu acho. Aí lá encontraram com o da Eslováquia, encontraram com o da Romênia. E o país está em guerra, e os caras estão lá em Kiev, lá em reunião. Por que a Rússia não soltou uma bomba lá quando eles estavam lá, hein? Por que será? Com a ONU ela soltou, você sabe disso, né? O cara da ONU foi lá negociar com o Putin. Ele chegou em Kiev, o cara soltou uma bomba em Kiev. E admitiu que soltou. Nossa, disse que o cara ficou... Acho que é Antônio Guterres. Disse como ficou... Ficou assim, trancando, mas ficou com uma raiva. Teve um dia desse aí que falaram o nome do novo McDonald's de lá. Não sei o que, burger. Cara, você dá risada dos negócios que os caras fazem lá, velho. São muito comédia, cara. O McDonald's vendeu lá, né? Mais de 600 lojas conseguiu um comprador lá, russo, para comprar. Mas você dá risada. Eu esqueci o nome lá, não sei o que lá. Burger. Não tem nenhum nome em russo, não. É... Agora o foda é a infraestrutura, né, cara. País ali para reconstruir ali, já falaram já em 50 bilhões já, cara. Nossa senhora. E o quanto que não vai embora em corrupção? Ixi. É, não é fácil não, hein? Pois é. O governo está naquela de ameaçar o TSE. O TSE soltou onde? Não sei se você for sabendo. É, criaram um portal... Hein? Entendi. O TSE é o quê? O Bolsonaro está enchendo o saco, o negócio de fraude. Está torrando a paciência lá do TSE lá, né? Aí o Exército resolveu reclamar. Tinha até o ano passado para reclamar. Aí resolveu reclamar agora. Aí o ministro da Justiça falou que a Polícia Federal vai ter um problema próprio para monitorar as eleições. Aquela coisa, né? Se tem fraude, são eles mesmos que fazem as fraudes, porque é a polícia que transporta as urnas. Então, não dá para entender, mas enfim. Aí o... Ele ainda é presidente do TSE ainda, aquele Fachin. Aí o Fachin ontem soltou que já liberaram um site para as pessoas fazerem denúncia. Se você ouvir alguma notícia estranha a respeito da eleição e quiser, não denunciar, mas quiser compartilhar conosco, pode enviar que nós vamos investigar. E se tiver fake news, o candidato está, tipo, banido, né? Não concorrerá, vai ficar com o seu... Eles chamam de... Como é que chama lá? É tipo como se fosse uma carteirinha, né? Ele perde a inscrição dele de candidato. É aquela coisa. Quem não está ganhando nada com isso... É o pobre. Olha o x-d-zum aí. Aonde, gente? Aqui? Conhece o x-d-zum? Aqui? Porque eu estou gravando aqui, hein? Pode entrar aí, o x-d-zum. Pode entrar, mas não fala mal de mim, não. Boa tarde, moços. Nossa senhora. Tarde. Tarde. Ah, um respondeu, e outro? Estou gravando. Vou ter que sair aqui, porque eu não vou poder conversar. Você entra nas horas mais... 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 Mais foda. Te mandei um áudio lá, você ouviu? Ouvi? Estava dormindo. Uau, mas desde oito horas da manhã? Caraca, não pago para dormir, cara. Nossa senhora, hein? Você dói. Vampiro, hein, Vico? Eu estou igual vampiro. Mais ou menos. Dorme de dia, hein? Eu ia falar uma coisa, mas não... Não, não pode. Esses horários não pode. Aqui o Zika queria fazer um penilão com cor de rosa. Você ajuda ele? Ui, cor de rosa. É, você ajuda ele? Ui, claro que ajuda. Ele quer um cor de rosa. É, ele queria fazer um caminhão com cor de rosa, né, Zika? Futuramente, eu quero fazer uma skin aí, sabe? Deixa eu mutar aqui para vocês conversarem. Falou. Na hora que liberar, aí você me manda só uma mensagem. Não, pode ficar aí. Não, mas eu estou gravando, eu vou pegar isso aí. Aí você me manda só um... Oi. É, manda você, porque o Zika já tem três mensagens. Ah, eu não vou ver, não. Aí manda um, vai aparecer uma bolinha diferente ali. Já falou. Ui. Falou. Deixar os meninos conversar, né, pô. Enquanto a gente trabalha. Tendo que desmontar o motor de arranque. Ah. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. É DLC, né, não é mod, então não deve ter nada. Como é que está os percentuals? A roceria está mal, a estrutura... Eu pintei o vídeo dessa Lamborghini. Tá, tô brincando. Tá, tá brincando. Tá, tá brincando. Agora sim. Eu não vi o farol, né, porque eu não vi o farol, né, ele ficou meio que transparente. Bastante coisa recuperável, né? Não tem nem motor aqui. Eu não vi o farol, né? Tá, tá brincando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá que late lá, né menina? Sem vergonha. Vamos lá. 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 O carro deu 12 páginas. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.